Muitas pessoas sofrem com as dores nas pernas e é algo que incomoda bastante, né pessoal? Muitas pessoas quando chegam do trabalho não conseguem nem colocar as pernas em cima de uma cadeira, em cima de uma mesa que ficam doendo, fica aquele cansaço, aquela quintura nas pernas, né? Aquela queimação. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de um produto que vocês podem ir na farmácia comprar que vocês vão gostar bastante do efeito dele, tá? Tá? Pessoal, esse aqui é o castanha da Índia, tá? Da herbário. A castanha da Índia, ele tem esse poder de tratamento de sintomas, né? Da insuficiência venosa, como a sensação de dor, peso nas pernas, inchaço, câimbras, prurido e também fragilidade capilar. Ou seja, ele vai tratar, além dessas dores nas pernas, ele vai tratar também aquelas varizes, aqueles vazinhos que podem inflamar e causar esse transtorno todo no organismo da gente. Então, se vocês estiverem precisando de algo aí bom pra esse fim, castanha da Índia da herbário é um dos melhores medicamentos, tá?